A Assembleia de Deus é uma igreja que nasce a partir do chamado dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren. O legado missionário pôde ser visto mais uma vez durante a reunião dos líderes da igreja, com o envio do casal de pastores Edson e Deusarina Farias, que estarão realizando o trabalho missionário na cidade de Cacoal, em Runúnia. Porque também Deus nos dá essa oportunidade. Acredito que chegou exatamente o tempo de Deus, a hora de Deus, e a gente está muito tranquilo. Todo o Brasil, Senhor, encontre em nós, encontre na igreja de Belém, Senhor, homens e mulheres e homens para essa jornada. Amém. Legenda por Sônia Ruberti